Olá, boa tarde. Meu nome é Thalita, moro em Campinas, sou do interior de São Paulo. Cheguei no Enfermeira Ideal através do LinkedIn, quando estava havendo a trilha da contratação em outubro do ano passado, de 2021. Eu era totalmente perdida, tinha várias crenças limitantes como fatoridade, achava que eu tinha que mandar currículo para todas as instituições, para todas as vagas. Aparecendo o Enfermeira, eu tinha que estar mandando o currículo. Às vezes, eu era até chamada para fazer entrevista, mas não passava na entrevista com o RH, não chegava na entrevista com o gestor. Comecei a fazer o curso Enfermeira Ideal, firma 7, achando que eu já ia começar a fazer o currículo. Foi quando eu descobri que não. Antes de fazer o currículo, a gente tem que aprender a se autoconhecer, tem que descrever a nossa trajetória, saber os nossos soft skills. E olha, é libertador, é modificador, porque além de ser um excelente profissional, no decorrer do curso, aprender a ter um currículo atrativo, você vai aprender a se conhecer, a saber do seu potencial, a trilhar toda a sua trajetória, e entender que você pode ser quem você quiser e chegar aonde você quiser. Porque você sabe quem você é, você sabe qual o seu potencial, você não fica pagando o curso à toa, você se direciona muito bem. Hoje eu queria agradecer a Thalita Bar, por ter me mostrado que idade não é limite, que o céu é o limite. Recentemente eu fiz uma entrevista que a gestora me disse, olha, antes da sua experiência profissional, o que me chama a atenção é que você procurou fazer um curso de autoconhecimento. Enfermeira Ideal vai mudar a sua vida, apenas venha, acredite.